E o carnaval movimenta a economia em todo o país. A venda de adereços e fantasias está fazendo a alegria dos comerciantes. É muita gente. Os acessórios que dão colorido e brilho nos blocos de rua estão nas vitrines do comércio popular. E uma tendência já se consagrou para o carnaval deste ano é o chicote metalizado, um adereço para os ombros. Esse ano a demanda foi muito grande. Inclusive tivemos dificuldade na fabricação devido a demanda ser muito procurada. Nesta loja em São Paulo tem todo tipo de produto para o carnaval. A serpentina e o potinho de glitter custam R$ 6,00 cada um. Os chapéus saem por R$ 6,50. As máscaras são sempre uma boa opção para o carnaval. Essa aqui custa R$ 18,00. Esta outra R$ 16,50. E a mais barata, essa daqui, R$ 12,00. A Vanessa e a Ariadne estão organizando a festa de carnaval do escritório. A gente vai levar guarda-chuvinha, vai levar chapéu, vai levar decoração para a parede, para a sala. Tem fantasia completa para quem pode ostentar. O soldado egípcio custa R$ 132,00. O Carlos escolheu uma fantasia inusitada, mulher pirata. Está aí tentando se ajeitar. Vou usar lá em Poços de Calda, no condomínio lá que vai ter o carnaval. Então já estou me preparando aqui, né, ocupando as fantasias aí, né.